O que o doutor Antônio falou se depreende de muitas coisas. E meio que tudo, né? Quem tem direito a ter direitos? Uma sociedade injusta e desigual como a nossa, essa é uma pergunta relevante. Como ele citou o 225 da Constituição, a Constituição lá no 225 fala todos têm direito ao ambiente ecologicamente equilibrado, essencial a sadia e a patridade de vida. É um direito à saúde, à vida saudável, é um direito à vida e à vida com dignidade. Mas ele é reconhecido a quem? Quem são esses todos? Você reconhece que ali nesses todos estão presentes as gerações futuras e nós somos responsáveis por elas porque elas não estão aqui para defender os seus direitos, não é? Mas nós temos a responsabilidade moral sobre essas gerações futuras de humanos que nem pessoas são, porque nem vivos estão, vão nascer daqui a 50, 100, 200 anos e eles têm direitos. Embora nem existam, não é? A Carta da Terra fala de que toda comunidade biótica tem direito à vida. Toda comunidade biótica. Então a gente tem que reconhecer primeiro esse problema, não é? Quem tem direito a ter direitos? A Constituição também fala que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Isso se efetiva? Isso realmente se efetiva no nosso país, não é? E vejam, aqui, deixa eu olhar para a cara de vocês. Vocês aparentam ser seres humanos de primeira linha. Será que todos os seres humanos são de primeira linha? Será que nós somos tão humanos assim? Então, segunda questão, além de se perguntar quem tem direito a ter direitos, quem é ser humano? O que é ser humano? Não faz muito tempo que no Brasil, o negro não era ser humano, era ser movente. Vocês conhecem a história de Wanda? É uma coisa muito curiosa. Foi uma colonização belga. Os belgas, quando chegaram ali, instituíram uma diferença entre as pessoas pelo nariz. Quem tinha nariz afilado era considerado tutsi e tinha isso carimbado na identidade e, por conta disso, tinha certos privilégios, certas prerrogativas. Quem tinha o nariz batatudo era considerado rotu e só podia ter cargos subalternos, não tinha essas prerrogativas. Olha que coisa! Não eram tribos diversos que tinham minimizade ou rivalidades ancestrais entre si. Não era essa a diferença entre eles. Era simplesmente o colonizador que chegou lá e estabeleceu distinção, duas categorias diversas, a partir da observação que ele fez no nariz dessas pessoas. E aí, um dia, o general Rotu deu um golpe de Estado e começou um genocídio. Um gerente de hotel, que era Rotu, casado com uma tutsi, tentou salvar a própria família, escondendo-as no hotel, que estavam sendo os vigiados pela ONU. E aí, a família foi trazendo todo mundo. Quando ele viu, tinha mais de 1.200 pessoas e ele desesperado lá, sem saber o que fazer com essas pessoas para tentar salvá-las. É uma história verídica. Hotel Ruanda. Isso aconteceu há bem pouco tempo atrás. De extinção, de tamanho de nariz, para definir que tipo de ser humano você é. Que tipo de direitos, que direitos você tem direito a ter. E vejam, vocês pensam que são humanos? Aliás, tem um livro com esse título. Você pensa que é humano? Pois é, você pensa que é humano? Tá. Pesquisas que constataram, fizeram um mapeamento do DNA mitocondrial da humanidade, constataram que 50% da humanidade tem DNA mitocondrial de Neandertalense. Então, nem todos vocês são homo sapiens sapiens. Muitos de nós somos homo sapiens de Neandertalenses. Daqui a pouco vai ter na carteira de identidade sapiens 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 de Neandertalenses. E um desses dois vai ter mais direitos e o outro vai ter menos. E aí, somos todos humanos? O que é ser humano? Hoje, com a inteligência artificial, gente, já tem livros sendo escritos sobre isso. Primeiro, propondo que o ser humano pode constituir uma família com não humanos. Não é a família multispécie, né? Os animais da nossa família. Porque isso é uma coisa que já está até mais cômoda para se reconhecer. Mas é o fato que você vai se apaixonar com o Bob. Seu computador, o Bob, você se apaixona com ele, resolve casar com o Bob. Vocês estão rindo? Vocês já viram os robôs que estão sendo construídos lá no Japão? A pele parece humana. Você tem que olhar muito de perto para perceber que não é humano. E daqui a pouco você vai e se apaixona por um robô daquele. E aí? E veja. Ah, não, que absurdo. Que absurdo. Os avanços da inteligência artificial. Será que ainda, que não se conseguiu ainda fazer um computador, ou um mecanismo qualquer que tem capacidade de pensar por si próprio e decidir por si próprio? Se isso ainda não aconteceu e é bem provável que já tenha acontecido, não vai demorar a acontecer. E quando o seu computador, o seu celular, fala com você, olha, hoje eu estou indisposto. Não estou a fim de conversa. Não me enche o saco porque eu dou pano. E aí? O que é ser humano? A reflexão sobre essa questão dos animais, ela, na verdade, é fundamento filosófico da nossa própria existência no mundo, porque a gente não sabe o que nós somos. Hoje, os avanços da cibernética, a nossa tendência para um futuro próximo é nós sermos Wolverine. Implanta chip, faz manipulação genética para que você tenha habilidades acima do que é a média do ser humano. Quem tem dinheiro vai pagar para ter direito a isso. E vai implantar chip ou fazer algum tipo de arranjo no DNA para ter potência acima daquilo que é o normal para o ser humano. Essas pessoas vão ter um desempenho intelectual muito superior a todos nós, vão ter um desempenho físico muito superior a todos nós, vão ter uma qualidade de vida e um tempo de vida muito superior a todos nós, porque elas podem pagar. E nós que não podemos pagar, vamos ser considerados o quê? Peter Coyne tem um documentário muito interessante chamado Homo Sapiens, onde ele reflete sobre a eugenia nazista, o ideal do super-homem, do Übermensch. O homem superior aos demais. Ou seja, o verdadeiro ser humano é aquele que tem pernas longas, dolicocéfalo, pele clara, cabelo claro e olhos azuis. E não é qualquer azul. Mengeli e o seu professor colecionavam olhos. Eles tinham catálogo de olhos, porque eles arrancavam os olhos das crianças, arrancavam e colecionavam, porque eles queriam chegar ao azul raça pura. Não bastava você ter o olho azul. Tinha que ser uma totalidade específica de azul, que era a marca identitária da raça superior, dos arianos. Será que nós verdadeiramente superamos esse ideário da raça pura? Será que nós realmente enterramos definitivamente o ideal nazista da superioridade racial de alguns humanos sobre os demais? Será mesmo? Nós reconhecemos como humanos os vindigos aí da esquina? Os deficientes? Os negros? Ninguém aqui seria capaz de falar o contrário, porque sabe que vai ser punido. A opinião pública vai se manifestar. E vai se manifestar provavelmente com contundência. Mas será que o fato de você não abrir a sua grande boca e falar isso significa que você não pense assim? Será que nós superamos realmente o preconceito, o racismo, o desrespeito às pessoas portadoras de necessidades especiais? Será que nós realmente acreditamos que eles têm direitos a ter direitos como nós temos? Se a gente não superou tudo isso, e vem aí um movimento que fala de direitos dos animais, mas que absurdo! Com tanta gente necessitando, você vai falar de bicho? Vai adotar uma criança! Não é o que a gente ouve? Pois é. Mas é isso que a gente tem que tentar levantar como bandeira. A nossa defesa é da dignidade da vida em todas as suas formas. Nós estamos defendendo a dignidade do humano. Nós estamos defendendo o que há de humano no ser humano. Que hoje, sem esse reconhecimento da causa animal, nós não temos como assegurar que nós vamos nos respeitar uns aos outros. Então, o doutor Andor falou da hermenêutica, recentemente morreu o Nelson Saldanha. O Nelson Saldanha, lá da Federal de Pernambuco, ele falava o seguinte, toda a ordem tem sua própria hermenêutica. A nossa capacidade de interpretar a realidade, não só a norma, a realidade, ela é precondicionada por essa ordem que nos constitui. E nós somos constituídos dentro da ordem. E se nós não pensarmos no molde que a ordem nos impõe, nós somos, no mínimo, marginais, se não excluídos. O que essa ordem nos impõe hoje? O que é ser a alternativa aposta para se contrapor a essa ordem e buscar uma sociedade mais justa? Uma outra coisa que depreendo da fala do nosso amigo Aldon é o professor Michael Sambel, lá da Universidade de Harvard, que ele tem um livro que eu acho que todos lhe miam ler, o livro se chama Justiça, o que é fazer a coisa certa. Gente, na vida de todos nós, a gente todo o tempo pensa nisso e a gente se arrepende porque todas as nossas decisões, depois que a gente as toma, a gente para e pensa, será que eu fiz a coisa certa? Será que o que eu fiz foi o melhor para mim, o melhor para todos? A gente não sabe, a gente vai por tentativa e erro, mas nós temos que chegar ao consenso do que é o certo para todos nós, o que é o melhor para nós. E a ilusão da democracia é essa, que todos nós possamos participar, debater, discutir, deliberar, até chegar ao mínimo consenso em cima do qual seja possível construir uma vida em comum. Rai Perelman justamente fala isso e a teoria da argumentação do Perelman se baseia nisso. Nós temos que ir com racionalidade, mas não exclusivamente com racionalidade, com razoabilidade, constituir um espaço de fala democrático, aonde seja possível discutir esses assuntos e chegar ao mínimo consenso sobre o que é o mais vantajoso e o menos desvantajoso para todos. Nem eu, nem você, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, mas uma solução que seja a melhor possível e a menos ruim possível para todos nós, para nós que estamos aqui nesse debate. Outro ponto que eu acho importante é considerar que é uma crítica que a gente fala muito no direito ambiental, nossa lei ambiental é reconhecida por muitos juristas internacionais como das melhores do planeta, mas eles sempre falam olha, a lei é boa, mas não tem law enforcement. O nosso problema quase sempre é esse, mas até somos bons para fazer leis, mas na hora de aplicar, de efetivar, de fazer, exigir, de fazer, cumprir e de punir quando necessário for, a gente não tem estrutura para isso. Por isso nós somos tão ferrenhos, criadores de leis, nós vivemos sempre numa inflação normativa, tudo para a gente parece que só se conquista através da lei, mas as nossas leis, por que elas refletem se não o interesse de poucos? Elas refletem os interesses da sociedade? Não. Para que elas refletissem o interesse da sociedade, minimamente a sociedade teria que se articular e fazer lobby. E lobby é uma atividade essencial da democracia. A gente tem essa visão de que lobby é uma atividade clandestina, que é tráfico de influências, mas não, como a democracia é consolidada, fazer lobby é representar os interesses dos diversos grupos de pressão para que se chegue a uma solução minimamente democrática. e isso no nosso país não acontece. Por quê? Por quê? Tem grupos dentro da sociedade privilegiados que conseguem arcar com o custo de um bom lobby e tem sua representação no Congresso Nacional e tem outros grupos que não têm expressividade nenhuma. Quem é que fala por eles? Quem é que dá voz aos desvalidos? Quem é que fala pela história da sociedade àqueles que não são reconhecidos? na verdade é isso que nós como OAB gostaríamos de estar à altura de fazer. Nem sempre a gente consegue, mas é o que a gente gostaria de poder sempre fazer, de ser um instrumento que dá voz àqueles que não têm como sustentar, pagar, para terem sua representação efetivada. então essas questões eu acho que são questões que nós são questões filosóficas profundas, mas são questões que não devem ser postadas nem na mão dos juristas, nem na mão dos acadêmicos, elas devem ser tomadas na marra por todos nós como cidadãos, como pessoas que estão preocupadas com a própria existência, com a própria razão de ser, de nós estarmos aqui. Deve haver um motivo, deve haver um significado, porque uma vida sem significado não vale a pena ser vivida. E é isso que a gente busca. Na verdade, como nós militamos na causa animal, nós estamos resgatando o humano, o respeito à dignidade humana hoje, se existe um grupo dentro da sociedade que, na verdade, mesmo sem saber, é o grande porta-voz dessa discussão sobre o reconhecimento da dignidade no humano são aqueles que defendem os direitos dos animais. Bom, gostaria, então, agora de passar a palavra para o Bruno, depois para o Guilherme e abrir para a discussão com todos vocês. e aí e aí e aí e aí Obrigado.